Olá Helper, professor Denis da área com mais um AskHelp, eu voltei com AskHelp, cadê o Helpfone? Ó o Helpfone aqui! Então vamos lá, eu voltei com mais um Helpfone, o Helpfone tocou e dessa vez é a pergunta da Tamires Marcos Gostaria de saber se vale a pena fazer o curso de Engenharia da Computação em IAD Mas antes de eu responder a dúvida da Tamires, por favor, se inscreva nesse canal Onde eu posto sempre aulas, dicas sobre o curso de Engenharia, Cálculo, etc Continue me acompanhando aí nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai aprender muito Vamos lá, Tamires Vale a pena fazer Engenharia da Computação em IAD? Eu acho que de todas as engenharias, a que mais se encaixa no formato de IAD é Engenharia da Computação A que mais se encaixa Por quê? Porque as aulas de laboratório, muitas delas, você pode fazer da sua casa tranquilamente Nas aulas, envolva programação, né? Até hardware, até mesmo hardware, é mais fácil você ter o hardware na sua casa do que você ter uma estrutura, né? Desse, sei lá, eu não sei como faz o pessoal da Engenharia Civil como que são as aulas de laboratório, né? Mas eu imagino que seja muito mais complicado que o pessoal da Computação Então Engenharia da Computação se encaixa, acho que das engenharias é que se encaixa melhor no formato IAD Eu sou um professor de cálculo à distância, certo? Eu tenho inúmeros e inúmeros alunos espalhados, não só pelo Brasil, mas hoje eu posso dizer que pelo mundo Tenho alunos da Itália, tenho alunos da Moçambique, Angola, Canadá, Estados Unidos e outros países afora Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa consegue aprender cálculo, física e outras matérias em IAD Por que o cara não poderia aprender programação ou coisas relacionadas à Engenharia da Computação? Então dá pra aprender sim, tudo depende de como vão passar esse conhecimento pra você Eu acho que é muito válido sim, ok? Se você tem alguma dúvida, se você quer me perguntar alguma coisa sobre o curso de Engenharia ou área de Exatas Coloca aqui o seu comentário e agora eu te encontro no próximo Ask Help